Quem era eu? Um pedaço de nada jogado na estrada Sem valor Quem era eu? Sozinho e ferido sem ter um amigo Sem amor Um dia eu Chorei quando vi os meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Assim era eu Quanto mais eu amava só me restava A solidão Viver por viver Sorria sem graça Era eu Coração quebrado E do meu lado Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, 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 deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Viver por viver Sorria sem graça Só ria sem graça Vazia, se encheu de amor Me apaixonei Então deixa, 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 deixa Então deixa, deixa, deixa Deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Então deixa, 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 deixa eu te adorar, Senhor Então deixa, deixa, deixa eu te adorar, Senhor Eu sei, sei, sei Que o teu amor me salvou Te adora Eu sei, sei, sei Legenda Adriana Zanotto